12 horas e 50 minutos, atenção, até o dia 25 deste mês de outubro, continua a campanha de vacinação contra o sarampo. O foco são as crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Aqui no estado, 3 casos da doença foram confirmados e uma morte está ainda em investigação. A mãe da Ana Sofia está preocupada. A menina fez 5 anos e ainda não tomou todas as doses do cronograma de vacinas. Vou saber aí com as meninas, mas ela já tomou sim a primeira, mas eu vou dar uma olhadinha. A vacina que deve ser prioridade da Roseane é a tríplice viral, que combate o sarampo, cachumba e rubeula. A campanha da tríplice começou na segunda. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% das crianças nesta primeira fase. A campanha ela iniciou no dia 7 de outubro, ela vai até o dia 25 de outubro. Todas as unidades básicas de saúde são preparadas para receber as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. E é importante que pais e responsáveis tragam suas crianças para atualizar o cartão de vacina. Aqui no estado, 3 casos de sarampo já foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde. Dois em instância e o mais recente em Areia Branca. Um outro caso com morte está sob investigação. Caso a presença do sarampo seja confirmada na vítima, este será o primeiro caso com óbito no estado. O sarampo, doença transmitida por um vírus que provoca sintomas como tosse, secreções e vermelhidão do corpo, também pode provocar lesão cerebral. Este ano, Aracaju não conta com casos da doença. O último apareceu no ano passado. Nosso enfoque hoje são as crianças, as crianças que estão mais vulneráveis às complicações do sarampo, como infecção do ouvido, infecção das vias respiratórias, cegueira, encefalite, até mesmo óbito. Então, mais uma vez, precisamos que as crianças de 6 meses a menores de 5 anos compareçam à unidade básica de saúde nesse período de campanha. Obrigado. Obrigado.